Que queixa é essa que você bebeu? Me digo meu amigo tenha mais cuidado Quando bebe toda sempre se perdeu Paga pra todo mundo e fica engraçado Mãozinhas para cima e rebola Já tão falando que você é tchola Mãozinhas para cima e rebola Já tão falando que você é tchola É um beija, beija, é um esfrega, esfrega Se virar pro Chico essa moda pega É um beija, beija, é um esfrega, esfrega Se virar pro Chico essa moda pega Um bebe para é esquecer Cachaça, arroz, whisky ou loura gelada Outro bebe com prazer Na praia, na rua, até na calçada Me diga por favor se é amigo meu Que cachaça é essa que você bebeu? Me diga por favor se é amigo meu Que cachaça é essa que você bebeu? É um beija, beija, é um esfrega, esfrega Se virar pro Chico essa moda pega É um beija, beija, é um esfrega Se virar pro Chico essa moda pega Beba com moderação Que cachaça é essa que você bebeu? Lhe digo meu amigo tenha mais cuidado Quando bebe tudo sempre se perdeu Paga pra todo mundo e fica engraçado Mãozinhas para cima e rebola Já tão falando que você é chola Mãozinhas para cima e rebola Já tão falando que você é chola É um beija, beija, é um esfrega, esfrega Se virar pro Chico essa moda pega É um beija, beija, é um esfrega, esfrega Se virar pro Chico essa moda pega Um bebe para esquecer Cachaça, arroz, uísque ou loura gelada Outro bebe com prazer Na praia, na rua, até na calçada Me diga por favor se é amigo meu Que cachaça é essa que você bebeu? Me diga por favor se é amigo meu Que cachaça é essa que você bebeu? É um beija, beija, é um esfrega, esfrega Se virar pro Chico essa moda pega É um beija, beija, é um esfrega, esfrega Se virar pro Chico essa moda pega É um beija, beija, é um esfrega, esfrega Se virar pro Chico essa moda pega É um beija, beija, é um esfrega, esfrega Se virar pro Chico essa moda pega É um beija, beija, é um esfrega, esfrega